É o menino do dique, tropa do coroa E fume, fume, zalando, fumando a brabada fora Lock, lock na cintura, com o pentão de robocop Esse é o trem do dique, respeita a tropa do homem Nós tá em outro patamar, igual Flávio 2019 Olha o Djalminha, pega a postura do homem Olha, olha o cowboy, pega a postura do homem A mulher, dois alemão, piá no dique, ele come Olha o FF, pega a postura do homem Olha o CV, pega a postura do homem A mulher, dois alemão, piá no dique, ele come A mulher, dois alemão, piá no dique, ele come Tropa do coroa Tropa do coroa Tropa do coroa Tropa do coroa E fume, fume, zalando, fumando a brabada fora Lock, lock na cintura, com o pentão de robocop Esse é o trem do dique, respeita a tropa do homem Nós tá em outro patamar, igual Flávio 2019 Olha o Djalminha, pega a postura do homem Olha, olha o cowboy, pega a postura do homem A mulher, dois alemão, piá no dique, ele come Olha o FF, pega a postura do homem Olha o CV, pega a postura do homem A mulher, dois alemão, piá no dique, ele come A mulher, dois alemão, piá no dique, ele come Tropa do coroa Tropa do Coroa Tropa do Coroa Tropa do Coroa